Ontem a segunda turma do STF tomou uma decisão extremamente importante que preocupa o Bolsonaro e a sua família e por conta disso todo o piti que a gente viu que o vagabundo que está sentado na cadeira de presidente da república neste momento propagou em um evento ontem no finalzinho da tarde, início da noite. Dizendo inclusive que o delegado Froschini não compartilhou nenhuma fake news porque as coisas que ele falou também foram ditas pelo próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, o vagabundo ainda é um réu, confesso. Só que ele sabe que nesse momento que ele ocupa a cadeira de presidente da república não será preso. Só que se aproximando o fim do ano e se aproximando do pleito eleitoral onde tudo leva a crer que ele será derrotado, o medo está batendo e a quadrilha, ou melhor, Orcrim, que ele chama de família, muito em breve estará atrás das grades. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui. Vamos falar sobre a decisão da segunda turma do STF que derrubou ali a eliminada Nunes Marques e vamos falar também sobre a realidade sobre a prisão do Bolsonaro. Ela vai acontecer? É mentira? É sonho de esquerdista? Ou realmente é isso que está gerando medo no mito? Bora pro vídeo. Aqui do outro lado da Praça Três Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal por 3 a 2 mantém a cassação de um deputado, acusar em 2018 e espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news porque o que ele falou na live, eu também falei pra todo mundo que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá pro final você esquece. Queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, é bem simples. Pra ser membro ou apoiador, basta vir aqui embaixo, pra ser membro, clica no botão seja membro. Pra ser apoiador, vai na descrição do vídeo. Ou se quiser colaborar diretamente aqui no vídeo, tem um botãozinho aqui embaixo titulado de obrigado. Você pode colaborar aqui também, mandando uma contribuição durante o vídeo. Ou pode ajudar com o nosso Pix, que tá aqui. Como vocês devem ter visto ontem, vários portais de notícia e na TV também, a segunda turma do STF, que é formada pelo Nunes Marques, pelo Lewandowski, pelo Alexandre de Moraes, pelo Fachin e pelo André Mendonça, derrubou a liminar concedida monocraticamente pelo Nunes Marques para revogar a decisão que caçava o mandato do delegado Francisquini, deputado eleito em 2018, que foi caçado por disseminar informação falsa. O que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo em relação aos votos? O Nunes Marques e o André Mendonça votaram favoráveis ao restabelecimento do mandato do deputado estadual. O Gilmar Mendes, o Fachin, que é o atual presidente do TSE, e o Alexandre de Moraes, que é o próximo presidente do TSE, votaram favoráveis à caçação do mandato, bem fundamentado e explicando ali os crimes cometidos pelo próprio delegado Francisquini. Isso gerou uma onda de ódio do presidente da república, que bradou, 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 e disse coisas desse tipo aí que o Gabriel vai mostrar para vocês. Mostra aí, Gabriel. Ele me botou no inquérito sem ouvir o Ministério Público, botou meus filhos, botou meu ajudante, quebrou o sigilo do meu ajudante de ordem. A acusação tem contra a minha esposa também, está sendo investigada a minha esposa, sabia? Porque participou à noite com a ministra da Mulher e Cidadania sobre o Dia das Mães. Que covardia, o que ela falou ali de errado? Acusa minha família toda, sem problema. Agora, pegar minha família por minha causa, é uma covardia. É coisa que não tem caráter, não tem vergonha na cara. Agora, quantas notícias de crime se viu esse corrente ano no Supremo Tribunal Federal? Dezenas. Todas foram para o Ministério Público. O que eu entrei foi? Não foi arquivado. Por que não investiga? Interferência direta. A cassação do Fransquini foi outra aberração. Não tem cabimento. Acusação do Fransquini foi para criar jurisprudência, como há três dias disse Alexandre Moraes. Temos jurisprudência. Ninguém pode tudo nesse país, nem eu. E por que o Bolsonaro bradou tanto? Que estão ali investigando a mulher dele, Estão ali investigando os filhos dele, Estão indo atrás dele, Que ele não vai ficar calado, Que ele não vai agir como um frouxo. E você é um frouxo. Você é um covarde. Você sempre tenta culpar os outros por erros seus. Então, para de se borrar todo primeiro, Como um bombabão que você é. Baixe a bola que você vive em uma democracia, Queira você ou não. E que se você quiser ir para a rua, Tentar dar um golpe de Estado contra a gente, A gente vai para a rua também, Bolsonaro. Tentar recuperar o nosso Estado. Sabe por quê? Como a gente tem acompanhado nas redes sociais aí, Você não é muito bom de tiro, não. Mas tem esquerdista aí, por exemplo, como sou eu, Que mesmo sendo contrário às armas, Fui para o estande de tiro há um tempo atrás, Para conhecer como era o estande de tiro, E atirei melhor que você. Assim como eu, Deve ter vários outros aí no Brasil também, Que são contrários às armas, Que são contrários à violência, Mas que para tentar reestabelecer a democracia do nosso país, A gente vai para a rua do mesmo jeito. A gente quer que seja resolvido tudo de forma pacífica, Sem violência, sem confronto, Que é o que vai acabar acontecendo. A gente sabe disso. Não terá golpe, Além do grito desse senhor desesperado aí, Que sabe que o fim dele está próximo. Bolsonaro será preso. A palavra é essa. Ele sabe disso. A revogação do mandato do delegado Franciscini, A prisão do Daniel Silveira, Tem gerado a jurisprudência aí, Para que os vagabundos, Que compõem a família do clã, Que eles chamam de Bolsonaro, Que poderia ser uma organização criminosa, Vídeo que tem acontecido com o advogado vagabundo, Flávio Bolsonaro, O líder do gabinete do ódio, O Carlos Bolsonaro, E o escroto Eduardo Bolsonaro, Que nada faz. Além do outro filho mais novo, Incompetente, Que se diz pegador, O próprio Jair Renan Bolsonaro. É uma quadrilha, É uma organização criminosa, Essa família. E eles serão presos. Nesse momento, Para evitar talvez um tumulto na própria república, De forma inteligente, O ministro Alexandre de Moraes, Que eu até critiquei há um tempo atrás, Porque eles não prendiam os membros da família Bolsonaro, E hoje eu entendo, Para não criar uma instabilidade, Nesse momento que a gente vive, Mas eles serão presos. E Bolsonaro sabe que o relógio está no tic-tac, 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 Contando. Toda vez que um bandido, Assim como ele, Um criminoso, Assim como ele, É preso por disseminar informação falsa, Por cometer crime nas redes sociais, Por fazer parte de algum tipo de gabinete do ódio, Ou algo do tipo, Isso gera jurisprudência, Para prender os vagabundos do filho dele, E para prender o vagabundo maior, Que é ele. Ele sabe disso. Então por isso esse desespero, Por isso que ele bradou, Nesse vídeo que o Gabriel botou aí, Que o delegado Francisco King, Não poderia ser caçado, Porque ele não mentiu. E o que ele disse, O Bolsonaro também tinha falado. E ele sabe disso. Agora, Bolsonaro, Deixa eu dizer só uma coisinha para você aqui. Não adianta falar grosso, Não adianta gritar, Não adianta dizer isso, Dizer aquilo, Que você não tem poder para absolutamente nada. Você é um erro, Que a democracia brasileira produziu. E você será extirpado do poder, De forma democrática. Você constará nos livros de história brasileira, Como um genocida brasileiro, Como um bandido, Um ladrão, Um canalha, Corrupto, Com relação com a milícia, Que você sabe que você tem. Agora fala um pouco mais baixo, E deixa de gritar, Porque o povo brasileiro, Não tem medo de um borra botas, Como você não. O povo brasileiro, Que hoje passa fome, Que são mais de 30 milhões de brasileiros, Passando fome, E mais de 100 milhões de brasileiros, Com insegurança alimentar, Não está disposto a perder um país, Para um vagabundo como você, Que estoura todo mês o cartão corporativo, Gastando o meu dinheiro, O dinheiro do povo, Dando emprego, Para pessoas ligadas à sua família, Desviando dinheiro público, Transportando droga, No avião do governo. A gente não vai aceitar, Esse tipo de conduta sua não. Pode gritar, Falar o que você quiser, Mas você será preso. Meus amigos, O medo do Bolsonaro é esse. Ele sabe que a jurisprudência, Nesses casos, Vai servir para aplicar a punibilidade nele. Porque ele sabe que o vagabundo, Do filho dele, O Carlos Bolsonaro, Não deixará de produzir fake news. E isso a gente sabe, Que não foi punido em 2018, Mas como bem lembrou, O ministro Alexandre de Moraes, Em 2022, A gente não só sabe de onde vem, Como vem, Como punir também. A gente já sabe tudo isso. Tá? A gente já sabe como punir. Esses três pontos aqui, Que no passado ficaram debaixo do tapete, E que foram responsáveis por não prender, Os membros da Orcrim Bolsonaro, Agora serão responsáveis por punir esses canalhas, E eles sabem disso. Então, Bolsonaro, Pode gritar, Pode espernear, Pode falar bobagem, Mas você será preso. Se existe uma certeza no Brasil, Nesse momento, É que esse vagabundo, Que ocupa temporariamente, A cadeira de presidente da república, Será preso. E ele próprio sabe disso. Por isso, Todo esse desespero dele, De, Ah, não vou aceitar isso, Não vou aceitar aquilo, Você não tem de aceitar, Você tem de cumprir. E eu vou deixar aqui pra você, Um desafio. Desafia de novo o STF, Diz de novo aí, Que o Michel Temer tá mentindo, Que o Michel Temer não articulou, Que não teve um acordo, Entre vocês ali, Do jeito que o Michel Temer, E com a destaque de Moraes queria, Pra você ver, Se você não acaba aí, Com os seus filhos presos, Ainda mesmo, Antes do pleito eleitoral, Ou ainda antes de você sair da cadeira, De presidente da república. O seu maior erro, Seu canalha, Foi achar que o povo brasileiro, Aceitaria a sua roubalheira, Aceitaria as suas bradanças aí, Como se fosse algo, Que passaria do nada, Passaria despercebido. Tem um ditado popular, Que diz que peixe morre pela boca, E ladrão, Morre pelo olho. Quanto mais vê ali, Dando pra meter a mão, Dando pra passar a mão, Dando pra roubar, Vai fazendo, E isso chegou ao ponto, Que chegou agora, Por conta do próprio Bolsonaro. Enquanto ele era só um deputadozinho, Um ladrãozinho, Do baixo clero, Que falava abobrinha, Dentro do congresso, Que algumas pessoas enxergavam como abobrinha, Mas na verdade eram crimes, Ele tava tranquilo. A partir do momento que ele veio, Pro cargo de presidente da república, Toda organização criminosa, Comandada por ele, Que envolvia a ex-mulher, Envolve os filhos, Envolve o Fabrício Queiroz, Envolve a Adriana da Nóbrega, Envolve milícia, Envolve tudo mais, Veio à tona, E ele será preso. Escrevam na data de hoje, Dia 8 de junho, De 2022, O presidente Jair Messias Bolsonaro, Junto com seus filhos, Passarão um período na cadeia, Se não todos, Alguns deles, E eles sabem disso, Eles sabem disso, O STF, O ministro Alexandre de Moraes, E outros membros da Suprema Corte, Estão esperando basicamente, A eleição passar, Pra tentar acalmar os ânimos, Que a democracia brasileira, Tem passado nesse momento, Mas esse vagabundo, Está a um passo de ser preso, Quanto a ameaçar a democracia, Bolsonaro, Tenta a sorte aí, Vai pra rua ameaçar o povo, Tenta a sorte, Dizer que você vai dar golpe de Estado, Tenta a sorte, Dizer que você vai usar o exército, Pra alguma coisa, Tenta a sorte, Porque nem todo pacifista Bolsonaro, Imagina que as coisas se resolvem, Meramente com flores, A gente tá aqui, Dialogando, Conversando, Defendendo a democracia brasileira, Se você acha, Que você vai conseguir, Tomar o nosso Estado, Com grito, Recomendo que você, Melhore um pouquinho a sua guela aí, Porque você só vai continuar gritando, E pode falar, Pode falar o que você quiser do STF, Gritar, Nos próximos dias, A gente vai ver de novo, Outro relato, De que Bolsonaro, Recorreu urgentemente, A Nunes Marques, A André Mendonça, Pra que não prendam os filhos dele, Pra que isso, Pra que aquilo, Porque você é um frouxo, Você é um covarde, Você é um medroso, E você sabe muito bem disso, E pode continuar gritando, Enquanto você pode, Porque quando chegar o ano de 2023, Você vai gritar na cadeia, Pedindo pra que quem cuida da sua cela, Traga algum remédio, Pra você tomar, Porque vai inventar algum probleminha de saúde, Pra que tá saindo da cadeia, Porque é assim que todo bandido, Que entra na política, Quando é pego, Faz. Compartilha esse vídeo, Se você puder, Se inscreva no canal, Deixa like, Me siga nas plataformas digitais, Parabéns aos ministros do STF, Que estão fazendo o seu trabalho, A lei tem de ser cumprida, Seja contra esse vagabundo, Que chama-se Bolsonaro, Seja contra o criminoso, Que dissemina a fake news nas redes sociais, Alegando que foi votar no presidente Bolsonaro, E não estava aparecendo, A foto do candidato na urna eletrônica, Quando na verdade, O que aparecia lá, Era governador, E aí o eleitor ia lá, Apertava 17, E no estado daquele eleitor, Não tinha um governador com o número 17, Por isso que o voto não aparecia, Pro Bolsonaro, E tanto o vagabundo, Que senta na cadeira de presidente da república, Quanto agora o ex-deputado estadual, Que está inelegível por oito anos também, Fizeram, Divulgaram que na verdade, A urna estava fraudada, Pra que o PT vencesse a eleição, Chupa essa manga Bolsonaro, Você vai chorar, Você vai gritar, E a gente vai rir, Quando você e os vagabundos, Que você chama de filho, Estiverem sendo conduzidos, E um camburão para a prisão, Comenta aqui embaixo, O que você vai querer nessa situação, Compartilha esse filme com outras pessoas, Se vocês puderem, Se inscreva no canal, Me siga nas plataformas digitais, Tem artigo meu publicado na Pingback, Sobre esse tema hoje, Se você puder também, Adquira o nosso livro novo, Que está em pré-venda, Que é esse aqui, Mito, A cronologia do caos, Está por R$ 24,85, Na pré-venda do site da Cota, E o link para você adquirir ele, Está aqui no primeiro comentário fixo, Passada essas informações, Como eu sempre digo para vocês, Aqui no final de cada vídeo, Cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.